De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça Aquelas flores Aquele parque, aquela rua Nossa música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Morrendo de saudade de você Morrendo de saudade de você Morrendo de saudade de você